Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está lá na Casa do Trabalhador. No início do jornal nós falamos a respeito de um mutirão de vagas de emprego para contratar trabalhadores para a área da construção civil. Esse mutirão acontece hoje, quinta-feira. O Alfredo Neto já está na Casa do Trabalhador e chega com mais informações para a gente, então, a respeito dessas vagas disponibilizadas para hoje e sobre esse mutirão. Então, Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou conversando aqui com a Cléo. Cléo, bom dia. A movimentação está em Deus por conta dessa oportunidade que apareceu na área da construção civil. Bom dia. Ótimo dia, ótimo dia a todos os trabalhadores de Três Lagoas. Nós aqui da Casa do Trabalhador estamos muito contentes. É o segundo processo seletivo, praticamente, é em uma semana e meia, e nós estamos aí com vagas para a construção civil. Você aí que quer participar, que já trabalhou na construção civil e está desempregado, venha. Nós vamos estar aqui hoje com esse processo das oito às dezesseis. Cléo, você estava até me contando a movimentação intensa, o pessoal está procurando bastante. A gente, para reforçar, por mais que a gente saiba que a construção civil engloba desde o pedreiro, o carpinteiro, o que está sendo mais procurado, que o pessoal está vendo mais aqui atrás dessas vagas? Olha, nós ainda não temos uma... não podemos descrever porque nós estávamos com as vagas de pedreiro e auxiliar de pedreiro desde segunda-feira. Ontem foi que a gente fechou com a empresa, carpinteiro, pintor, encarregado de obras, eletricista. Então, a gente também, assim, agora, de manhã, é que a gente vai poder usar um termômetro para medir quais são as vagas que vão ser mais pedidas. Mas tudo bem, então, para aqueles que estão querendo vir, estão querendo aí se candidatar a essas vagas, local e as vagas? Para onde que são os setores aí da construção civil? Então, como eu disse anteriormente, nós temos vagas aí para pintor, carpinteiro, eletricista, pedreiro, auxiliar de pedreiro e encarregado de obras. Muito obrigado, Cléo. Eu é que agradeço. Mas fora essas vagas, Ana, também temos outras disponíveis aqui na Casa do Trabalhador, como açougueiro com uma vaga disponível, ajudante de carga e descarga com duas, ajudante de cozinha, uma vaga armador de ferragens, uma vaga auxiliar administrativo, uma, cinco vagas para auxiliar de pedreiro, também quatro vagas para eletricista de instalações, uma vaga para lavador de carro e também existem três vagas para operador de caixa, quatro para repositor de supermercados, além de cinco para oficial de serviços de manutenção, entre outras vagas que estão disponíveis aqui na Casa do Trabalhador, que está já funcionando, começou às sete, vai até às dezessete horas, não fecha para o almoço, fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Teresagos, próximo ao Shopping Popular, e para aqueles que trabalham na construção civil e estavam reclamando que não tem oportunidade, não estavam conseguindo achar a vaga, por mais que a gente noticiava 200, 300 vagas aqui na Casa do Trabalhador, a Casa do Trabalhador está com essa parceria com a construtora, aonde tem inúmeras, diversas vagas para construção civil, pedreiro, pintor, eletricista, servente de obras, encarregado de obras, entre outras, para construção civil. Essas vagas estão disponíveis, outras estão abrindo também, outros setores estão sendo abertos para poder agraciar essa empresa que está requisitando trabalhadores da construção civil, Ana. E tem bastante gente aí na Casa do Trabalhador, Alfredo, como que está a movimentação de pessoas em busca de emprego? Ana, em vista das outras épocas que a gente vinha fazer, pelo horário, logo inicial da manhã, tem sim, tem bastante pessoas e está uma movimentação rotativa, o pessoal que já vai entrando, vai pegando a senha, vai sendo atendido e também já vai saindo, outras pessoas vão adentrando, outras pessoas estão aguardando o atendimento do lado de fora, e a gente vê que a rotatividade das pessoas que estão vindo se candidatar às vagas ou fazer o recadastramento ou dar entrada no seguro-desemprego, entre outros, no Fundo de Garantia, é bastante alta. Mas a procura de emprego também está bastante alta. Em vista daquelas vezes que a gente viu que com 280 vagas disponíveis e praticamente ninguém aqui na Casa do Trabalhador, apenas os funcionários, a gente vê que está tendo uma boa movimentação, uma boa aceitação aí da população que está vindo fazer a procura por essas vagas que estão sendo disponíveis aqui na Casa do Trabalhador. Obrigado, Ana.